Olá, amigos, muito bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022 e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News. Reportagens, análises do agro, atualizações de mercado e suas movimentações serão todas destacadas a partir de agora. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as importações de fertilizantes. Vamos também trazer as últimas inovações para o campo e atualizar os impactos das chuvas no Brasil. Em agrolink.com.br, você já sabe, você pode conferir, além de matérias e reportagens, dicas de especialistas para tornar a sua lavoura ainda mais forte e segura. Também realizar cursos em AD, consultar o maior banco de cotações agrícolas do país e ainda navegar pelo AgroLink Fito. Isso para realizar a melhor consulta e manejar corretamente a sua lavoura. Então, não perca tempo, acesse o nosso portal e fique por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Também seja um parceiro do nosso portal e assine a nossa newsletter. Acompanhe o nosso podcast de Nissan Frontier, que foi desenhada com mais tecnologia para facilitar o seu dia-a-dia. O melhor da tecnologia japonesa garante mais facilidade para fazer manobras com a visão 360 graus e muito mais conectividade com o sistema multimídia Nissan Connect com Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Trago aqui os destaques de hoje do nosso portal. No Mato Grosso, o custo de produção do milho já subiu 35%. A valorização dos insumos é o principal causador desta alta. Ainda no Mato Grosso, a colheita da soja já chega a quase 70% da área cultivada. Ainda assim, a umidade dos grãos está gerando preocupação entre os sojicultores. Na região sul, o custo do suíno vivo atingiu um patamar recorde em janeiro. Todas estas reportagens você pode conferir na íntegra em agrolink.com.br. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre o mercado de fertilizantes. É que a crise política no leste europeu tem afetado as importações dos produtos para o Brasil. É o que nos conta. A repórter Elisa Malichesky. Muito bom dia. Bom dia, Rivas. A crise no leste europeu entre Rússia e Ucrânia tem afetado diretamente o agronegócio brasileiro. Em razão da disputa política, o Brasil tem pago mais pelos fertilizantes neste começo de 2022. Em janeiro, foram importadas pouco mais de 2 milhões de toneladas, um volume 15% menor do que no mesmo período do ano passado. Porém, o gasto foi maior, com os produtores brasileiros pagando pouco mais de 496 dólares por tonelada, alta de mais de 110%. A Rússia é o principal fornecedor mundial de adubos, responsável por 20% da produção de potássicos. Atualmente, 28% dos potássicos e 21% dos nitrogenados importados pelo Brasil vêm da Rússia. Obrigado pelas informações. A gente fala agora sobre os novos desafios para os produtores agrícolas. O engenheiro agrônomo e doutor em administração, Chico Graziano, tem chamado a atenção para a necessidade de investimento e inovação no campo. Para ele, os produtores precisam entender que o atual momento exige maiores investimentos em tecnologia. Quase tudo é determinado hoje pelo mundo digital. Então, por isso que nós precisamos dos jovens na agricultura. Eu acredito muito nessa ideia de nós sermos capazes de promover a renovação de nós próprios como produtores rurais. Não quer dizer que nós vamos cair fora do negócio de jeito nenhum. Nós vamos ficar dando as orientações. Mas nós precisamos dos jovens, porque são eles que têm facilidade de mexer com o mundo digital. Então, eu acho esse um desafio sensacional, porque ele é um caminho de sucesso. Mais uma vez, repetindo, não dá para fazer como nós fazíamos antigamente. Hoje, o mundo é de rápida transformação, de inovações tecnológicas constantes, e nós temos que ir atrás sempre desse processo. A fala de Chico Graziano foi feita durante a 32ª edição da abertura oficial da colheita do arroz, realizada no estado do Rio Grande do Sul. O especialista em agronegócio também chamou atenção para outros dois temas que são fundamentais para os consumidores. A sustentabilidade e também a alimentação saudável. A primeira tendência é da sustentabilidade. A segunda é a do alimento saudável. Então, quanto ao caso da sustentabilidade, é assim, você pode gostar, pode não gostar, pode achar que é exigência exagerada, etc., mas é o mundo como ele está rolando. E não adianta dar trombada com o mundo, nós temos que seguir, nós temos que ser cada vez mais amigáveis com o meio ambiente, nós temos que seguir preceitos ecológicos, porque as barreiras comerciais começam a ser estabelecidas contra produtores que não seguem os princípios ecológicos, de ser sustentável, de ser socialmente justo, de ter empresas que são responsáveis perante aos cidadãos, são as novas exigências. Então, nós temos que nos preparar e nos preparar para a economia de baixo carbono. A contabilidade do carbono está chegando aí. Nós temos que fazer, não é só contabilidade de custo, agora tem uma nova contabilidade. É quanto você emitiu de gás de efeito estufa para produzir o que você está produzindo. Então, são novos requisitos, é século XXI. E com relação ao alimento saudável, nós temos que garantir ao consumidor a origem do nosso produto. Então, nós temos que investir muito nisso. De primeira, a gente produzia e vendia. Agora, a dona de casa vai lá e ela fica olhando no supermercado, fica olhando, fica vendo, de onde veio, se tem uma certificação, se não tem. Todo mundo está interessado em fazer aquilo que se chama, tecnicamente, que é rastreabilidade. Então, nós temos que oferecer condições de rastreabilidade da nossa produção e dizer, podem vir conferir que eu estou fazendo tudo bonitinho, mas tem que mostrar. Este, então, Chico Graziano, engenheiro agrônomo e grande pensador do atual agro-brasileiro. Agora, vamos saber como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Vamos lá. Nesta quarta-feira, as chuvas poderão ocorrer em praticamente todo o território nacional. No entanto, há uma tendência de diminuição no leste do nordeste e sobre o Rio Grande do Sul. Além disso, Lucas, essas instabilidades ganham um padrão bastante típico de verão. As nuvens carregadas se formam entre a tarde e noite e provocam chuvas isoladas e pontuais. Porém, podem ser localmente fortes. No quesito volumes, nesta quarta, eles poderão ser intensos no leste do Mato Grosso e oeste do Goiás, podendo superar a marca dos 50 milímetros, mas com a ressalva de que terá aquela distribuição bastante irregular. Também chove em Santa Catarina, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul e de maneira ainda mais esparsa sobre São Paulo. Na média das projeções, esses volumes ficam abaixo dos 10 milímetros nessas áreas. Agora, no sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o padrão mostra uma forte diminuição das chuvas se comparadas às últimas semanas. Inclusive, podemos ter o predomínio de tempo seco no norte de Minas Gerais. Esse tempo mais seco também será predominante em algumas áreas do Mato Piba, especialmente na Bahia e Piauí. Mas assim, Lucas, essa diminuição das chuvas em algumas áreas do país pode favorecer o avanço da colheita da soja e plantio do milho de segunda safra. Além disso, possibilita mais janelas de trabalho para os tratos culturais, especialmente no algodão, que está em pleno desenvolvimento vegetativo. Bom, Lucas, por hoje é isso. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quarta. Obrigado pelas informações. O governo federal anunciou mais de 3 milhões de reais para os municípios que foram atingidos pela estiagem e também pelas chuvas. Mais detalhes na reportagem de José Carlos Andrade. O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de 3 milhões e 500 mil reais a 30 cidades atingidas por desastres naturais. O maior repasse foi para 17 municípios do Rio Grande do Sul que enfrentam um período de estiagem. Serão 2 milhões e 400 mil reais para compra e cestas básicas e combustível para veículos que fazem o transporte de comida e água, além de aluguel de caminhão, pipa e de reservatório emergencial. Mais de 56 mil pessoas serão beneficiadas. Já no Paraná, sete cidades também atingidas pela estiagem contarão com cerca de 295 mil reais para aluguel de caminhão pipa e compra de cestas básicas, combustível, bebedouros para animais, poços e silos. Já em Santa Catarina, cinco cidades vão contar com mais de 394 mil reais para compra de combustível para abastecer os caminhões pipa, cestas básicas e água potável para a população. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. Obrigado pela participação aqui no AgroLink News e para encerrarmos o programa de hoje, vamos atualizar os indicadores agrícolas do arroz. Saca de 50 quilos sendo vendida a 80 reais em Boa Vista, Roraima, 73 reais com 29 centavos em Paranavaí, no Porto, no Paraná e 69 reais com 70 centavos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Assim, o AgroLink News vai ficando por aqui. Amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! Tchau!